Que não dissesse nada, não me derrubar-se na hora de eu ver Que me assiste com o olho, olho de uma noite todos os dias Mas a luz da sua boca acertou a sua vida Ai, você precisa da voz, ai Eu sou a luz da sua boca, acertou a sua vida Por que você percebeu, por que você percebeu? Me faz você, por que você percebeu? Se você percebeu a sua vida, me perdoe um pouco, me perdoe um pouco Se você percebeu pode ser, o que você percebeu? Se você me ama, eu deixo, chorar e atender o seu lugar E eu te grava o meu lugar Aonde eu posso adorir Minha dor de Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Vai, manda pra mim, Caio Caio, manda um beijo Pra mim, me propone Canta a gente Por gente mim,za movedra Aprecapou Tidecon Dece Canta a gente Canta a gente Canta Canta